Boas pessoal, daqui! Falou fulmonas e sejam bem vindos a Hello Neighbor! Olá vizinho! Hoje estamos aqui pessoal para o melhor episódio de Hello Neighbor certamente finalmente vamos começar a descobrir a verdade sobre o vizinho, se ele é mau, se ele é o diabo ou se é uma boa pessoa, vamos tentar fazer mais coisas pessoal, eu peço desculpa de não ter trazido vídeo ontem, eu vou tentar compensar hoje, portanto rebentem, eu gostei, bora tentar chegar aos 2001, gostei na primeira hora. Obrigado pelo vossa apoio, nós vamos começar, pessoal estamos no ato 3, esta é uma casa que vocês já conhecem algo melhor apesar de estar algo diferente há algumas coisas novas, há algumas coisas que vamos fazer e outras, vamos passar na frente, eu vou só buscar, pessoal, as chaves que vocês já conhecem, fazer o trajeto de sempre, ele está lá fora, ainda por cima, o que torna a coisa mais fácil, vamos buscar a chave a vermelha, eu nem sei bem quais são as cores, mas as chaves que nós precisamos e desta vez vai ser bem rápido, eu quero focar-me em coisas novas e vocês já vão ver essas coisas novas, espero eu, ok, só queria abrir isto, vamos abrir isto também rapidamente e vamos subir até à parte superior eu vou ter que ir buscar um monte de coisas na realidade, tenho que ir buscar o globo para colocar ali rapidamente nós temos que ir buscar uma chave e esta é uma parte está diferente, eu já tinha mostrado um pouco da última vez, está um pouco destruído, vocês podem ver eu não sei se tem alguma coisa nestes armários partidos, eu suponho que não mas, ok, temos aqui uma das primeiras chaves vocês sabem, a vermelha será que eu consigo tipo bugar como eu fazia antigamente com o pé de cabra faz algo, passou por dentro da parede, era era exatamente isso, pessoal, nós temos umas bolas podemos sempre utilizar as bolas, ah, está ali ok, agora é estranho, espera, isto já não funciona ou fui eu que fiz porcaria se calhar já não funciona ha ha, funcionou, eu sabia ok, temos a chave vermelha que é uma das chaves que nós precisamos vamos buscar também rapidamente o pé de cabra isso parece aparentemente estar na mesma posição, o que é o que é ótimo, vamos levar para baixo e vamos levar um guarda chuva eu tenho que fazer três pesadelos mas existem quatro esse era o que eu queria ver principalmente é o mesmo pessoal, vamos descer aqui eu adorava conseguir abrir já tipo aquelas partes importantes só que eu não consigo subir para aqui facilmente agora já não tem aquela cama que tinha aqui vocês lembram, certo? mas temos aqui isto, pode ser importante obrigado podemos sair agora daqui ah, eles ainda têm aqui esta coisa vocês já conhecem certamente a forma mais fácil de conseguirmos a outra chave pessoal é ativar oh isto está diferente ativarmos o comboio o que é interessante, isto está diferente lá está, como é que eu passo agora para o outro lado? hum, isto pode ser um problema suponho eu, porque nós temos uma cadeira daquele lado vamos, vamos ter por aqui pessoal neste momento e depois logo pensamos no resto eu não faço ideia que nós podemos onde é que nós podemos ir agora isto ainda está fechado porque não é nada bom temos que ir dar a volta, é levar o pé de cabra pessoal nós temos que utilizar o nosso imã que agora tem um som interessante vamos tentar vamos tentar aquecer ou refrescar digamos assim hum, será que eu consigo fazer isto? hum, machia negra ok, conseguimos, não é assim tão difícil na realidade pessoal temos que tentar arrefecer esta coisa isto funciona, certo? eu lembro-me que eu tentei uma vez e funcionou, cá está já não precisamos do imã, provavelmente só precisamos do pé de cabra e de uma caixa maldita ok, temos agora pessoal um pé de cabra e temos uma chave temos que agora, eu não devia ter descido hum, eu queria ter entrado na parte do comboio pessoal nós podemos fazer isto de qualquer forma porque eu sou o mais rápido que o flash eu devia ter já aberto também aquilo pessoal mas, hum, vamos tentar saltar agora para esta parte do jogo hum, hum, hum ok, foi fácil, foi fácil nada, nada muito complicado ok, quase que ia caindo hum, mas nós estamos nesta estação agora eu devia desativar aquilo talvez mas, hum, nós precisamos pessoal da chave e eu esqueci, isto é novo? para subir até lá acima pessoal nós temos que abrir isto agora suponho meu, ou seja, nós precisamos mesmo daquela chave de fendas que existe nós podemos desativar o imã hum, tanta coisa para fazer pessoal tanta coisa que podemos fazer e tanta coisa que não podemos suponho meu hum, ok, nós podemos na realidade ir já aqui a este lado eu queria testar a coisa mais importante pessoal, descobrir mais sobre o quarto pesadelo, digamos assim hum, e é ainda até esta parte esta parte nós temos só isto que é interessante mas acima de tudo nós temos algo novo oh, hum, eu queria falar basicamente é daquele quarto da lua e do sol e que está fechado obviamente porque é de lua primeiro, mas temos aqui umas coisas novas eu suponho que é só para mobilar um pouco a casa porque nada parece funcionar ok, temos que esperar que fique de noite pessoal e depois de dia agora pessoal, ótimo e temos aqui um bolo que é importante ok, vamos deixar aqui o gramofon pessoal hum, temos aqui um bolo, eu posso levar o que é para ganharmos a arma eu suponho que ainda deve funcionar e aqui pessoal, está o quarto pesadelo isto está fechado, porque isto está cheio de água eu esqueci-me desta parte nós já sabemos como tirar a água pessoal é bastante fácil, mas ao mesmo tempo nós chegamos aqui a parte também importante hum, hum, nós temos aqui um mini jogo pessoal nós temos que pegar tipo no skate hum, e na bola eu não sei bem quais e no chapéu e colocar tipo nas posições corretas igual à foto dele se nós conseguirmos, nós desbloqueamos uma das partes do jogo, o que é interessante onde é que está o skate? eu acho que agora está em partes diferentes do jogo ah, agora está mais fácil temos que basicamente fazer uma cópia disto pessoal, ali a água deve descer agora pessoal, ótimo conseguimos, vejam que já notei também aquela treta toda que antes tinha e este é o pesadelo pessoal acho que vai ser uma coisa nova, pelo menos espero eu hum ok eles colocaram apenas aqui a guitarra pessoal que nós precisamos para completar o jogo eu estou desapontado, eu não vou dizer que não estou mas temos a guitarra ok, nós podemos colocar a guitarra aqui em cima vamos ver o que é que nós temos aqui pessoal isto tem sons diferentes agora eu só vou ver este, este uh, ok, vocês já viram o meu par dos da, dos oh isto agora está diferente nice, ok eu não tenho a certeza se lá está, se o pesadelo vai ser diferente em si se não for eu provavelmente vou mostrar a parte final e depois nós voltamos ok, eu acho que parece, parece um pouco igual só temos que saltarmos, só tem até uma seta agora isto tem, tem um efeito luminoso interessante uuuuuuuu ok, lá está parece que está um pouco igual portanto, já vimos dois dos pesadelos pessoal, eu gostava de ver o terceiro só para ver se o terceiro pesadelo é algo diferente lá está, se temos alguma coisa está ali uma chave temos uma nova chave ok, lá está, eu pensava que íamos ter mais história e vamos avançar certamente em breve na história e tudo mais certamente que logo à noite ou amanhã portanto, esmaguem o que esteja, lá está mas não avançámos tanto como eu estava à espera pelo menos ok, tecnicamente já sabem como é que isto funciona nós só temos que avançar até nós conseguirmos suponho meu, ok, vamos continuar não ok, isto não retombe bem como eu estava à espera hum, tecnicamente temos que ter cuidado com estas coisas nos querem matar eu só queria ver se lá está, se o final é diferente porque o final foi várias vezes alterado para quem não sabia suponho que agora está mais complicado pessoal mas nós podemos continuar a esconder-nos e fazer esta isto não dá para apanhar eu tecnicamente não sei, eu queria encontrar também pessoal o meu easter egg é uma das razões existe ali um easter egg acho que um youtuber ingles ou americano e tecnicamente lá está eu estava à espera de ter o meu meu próprio easter egg isto é novo, está aqui uma cadeira deve ser a cadeira do professor lá está, a cadeira do professor e a cadeira dos estudantes e aqui temos a parte do mandoqui ok mandoqui está igual pessoal no início nós não tínhamos o mandoqui foi uma coisa que foi implementada depois ele olha para o lado e depois temos de defender-nos e ganhamos o poder de derrubar o vizinho na realidade era uma coisa que eu queria fazer porque pode ser que existam novos sonhos ou pesadelos com o vizinho já que existe uma coisa agora nova que é um género de sonho nós às vezes vamos ter com o vizinho olhem para isto temos aqui uma nova chave uma chave branca nunca tínhamos isto de uma chave branca isto é novo já temos o pé de cabra vamos abrir o portão para a cave só temos que ir até ao final agora e evitar o raio do vizinho que é a parte complicada se apanhou temos aqui o cartão pessoal está a descongelar eu já desativei as coisas e tal ele ouviu-me a sério o raio desta coisa que estava aqui devemos apanhar já o cartão pelo menos por favor deixa-me apanhar de cartão oh ele não me viu não vai ver-nos se quer pessoal são gigantes estas desta vez pessoal agora este é completamente gigante oh não sai daqui sai daqui não não raios eu não acredito ok parece-me bem agora nós só temos que entrar lá se apanhou aquilo estava diferente no entanto pessoal vocês viram aquilo oh vejam isto eu entrei ou morri eu entrei ou morri agora nós ficámos na duvida pessoal porque vocês viram agora tinha essa escada e nós já vimos isto oh meu deus o que é que tem lá mas está diferente ou não eu não sei pessoal nós vamos treinar aqui este episodio eu estou com pele de galinha toda nem dá para ver bem mas olha por isto olha por isto eu estou super empolgando-se para ver o que é que vai sair daqui eu provavelmente ou coloca amanhã-me solo vai ser já este sábado eu posso desativar isto não mas eu conto com o vosso apoio eu tentei despachar tudo só neste episodio eu sei que muitos querem ver o final eu para os verdadeiros fãs depois eu vou fazer vou voltar aqui basicamente e voltar a fazer tudo do zero porque há muitos iseregos e segredos escondidos ainda portanto eu espero que compreendam mas acima de tudo deixem um gostei se quiserem ouvir mais eu conto com o vosso apoio se quiserem que traga hoje ou amanhã no máximo de repente um gostei bora tentar chegar aos 2000 e um gostei bora um abraço